Música Música E aí É isso ai Porra Calma 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 Mão no joelho Vá sopra Amém a guarda Bota a mão lá no joelho, calma, passou a mão no joelho dele, pra abrir, mão no joelho dele, calma, pra ele, boa, calma, joelho na barriga, joelho na barriga, entra o joelho pra montar, entra o joelho pra montar, calma, espera boa, espera boa, joelho na barriga e mão, joelho na barriga, deixa não, deixa não, volta, volta, isso, isso, mata aquela perna lá, Marcio, 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 entrega a lapela, entrega a lapela, entrega a lapela, vai no braço dele aí, ó, deixa não, passa, pra ele não passar, ele abriu a guarda, joga a tela pra fora, Abra de rua, deixa problema, vai, tá, não, vai, chato,ura, bora, agora, vai, agora, vai, agora, vai, agora, 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 vai, aí, aperta, 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 vai, vai, aperta, a mão no joelho dele, Aperta, 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 continua, aperta, aperta, vai, 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 aperta, vai, aperta, continua, aperta, 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 força, não desiste, não desiste, boa, marcio, não desiste. Abraça a perna, vamos raspar, vamos raspar Abraça a perna dele Abraça a perna Abraça a perna Levou, 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 levou Vai Márcio Sobe, sobe Sobe Márcio Sobe Márcio Não deixa não Não estabiliza não Márcio Mexe, mexe Márcio Vira a plaquinha aí Pela frente do rosto Pela frente do rosto Pela frente do rosto Fecha a meia Fecha a meia Márcio Não deixa não, luta Fecha Márcio Vai Márcio Calma Márcio Mata pressão no cotovelo Acabou hein Segura Márcio Deixa ele Segura Márcio Aguenta Acabou hein Quatro Três Dois Um Caralho Dois Caralho Dois Ganhou, ganhou, ganhou Dois Porra Dois Dois Ja tem Aê, manda um beijo pra...